Já vai fazer a enfiada de bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Brasil! Do Brasil! Brasil! Acima Romário! Acima Romário! Quebra esse tabu de 20 anos para cima da Holanda! Saber que deu a pinta de ter sentido o músculo ali. Rivaldo para Ronaldinho! Olha o gol! 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 Gol! Brasil! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar! Quem sabe agora? Capricha Adriano! Olha o empate! Gol! Pode até empatar! É do Brasil! Adriano número 7, o artilheiro da Copa. Vai Cocu para a cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Caiu certo, Tafarel, para fazer a defesa! Caiu certo, Tafarel, para fazer a defesa! 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 É do Brasil! 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 Ronaldinho número 9! Aos 21h30 do segundo tempo o rival não soltou a bomba Que Oliver Kahn que nada bateu o gol pro goleiro alemão Ronaldinho meteu pro gol 1x0 Brasil Ele provocou, provocou, provocou e falhou Lançou Bebeto, está em boa posição Romário na área, Raí também Caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol É, é, é do Brasil Brasil Romário Romário número 11 Aos 27h30 do segundo tempo Deu Bebeto Cibaldi não foi O Romário Deixou a Espanha Atravessou o Atlântico pra fazer o gol do Brasil O Romário número 11 Enlouquece o Maracanã Pra você curtir de outro lado O Romário Num contrapé de Cibaldi Lá veio o Cleverson Rivaldo saiu Pro Ronaldinho Pra direita Bateu Goooooooool Brasil Goooooool Goooooool Ronaldinho Número 9 Aos 33 do segundo tempo O segundo gol do Brasil Todos no gol com o Tafarel Pacho e Tafarel Vai partir Vai que é sua Tafarel Partiu, bateu, acabou 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 É tetra É tetra É tetra O Brasil É tetra Campeão mundial de futebol